Não vou mais perdoar Porque tu não compres teu papel de homem Sempre que eu volto atrás Eu me arrependo e isso me consome Dessa vez vou parar Antes que esse teu converse me embrome Nem meu quarto é de hotel, nem meu lar É pensão e nem é casa de aluguel, meu coração Já tens a fama de unha de fome De quem cospe no prato que come Nem quero ouvir teu nome Faz tua trouxa e some, some do meu barracão Não vou mais perdoar Porque tu não compres teu papel de homem Sempre que eu volto atrás Eu me arrependo e isso me consome Dessa vez vou parar Antes que esse teu converse me embrome Nem meu quarto é de hotel, nem meu lar É pensão e nem é casa de aluguel, meu coração Já tens a fama de unha de fome De quem cospe no prato que come Nem quero ouvir teu nome Faz tua trouxa e some, some do meu barracão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não vou mais perdoar Porque tu não compres teu papel de homem Sempre que eu volto atrás Eu me arrependo e isso me consome Dessa vez vou parar Antes que esse teu converse me embrome Nem meu quarto é de hotel, nem meu lar É pensão e nem é casa de aluguel, meu coração Já tens a fama de unha de fome De quem cospe no prato que come Nem quero ouvir teu nome Nem quero ouvir teu nome Faz tua trouxa e some, some do meu barracão 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 E some, some do meu barracão